Eu gostaria de falar um pouco sobre algumas táticas que a esquerda historicamente tem utilizado para desqualificar, marginalizar e silenciar seus adversários políticos. Táticas que hoje são usadas em escala industrial contra uma liderança emergente que está fora do mainstream político, que não segue a agenda de partidos, que não se importa em agradar a mídia, mas que fala diretamente ao cidadão comum. Sim, eu estou falando do Jair Bolsonaro. Em razão da minha formação acadêmica, não é surpresa o fato de que eu já fui um militante radical de extrema esquerda. Nos meus tempos de militância, eu fui condicionado, doutrinado a pensar que qualquer um que discordasse das premissas da minha ideologia radical era necessariamente um fascista ou um elemento de extrema direita, quando na verdade eram apenas pessoas moderadas que discordavam do meu radicalismo. Parece absurdo e é absurdo, mas é assim que age e pensa um esquerdista, demonizando, desqualificando e marginalizando qualquer um que discorde da sua ideologia radical. Rotular é uma tática simples, mas muito poderosa, porque ela encerra o debate de ideias e transforma disputa política numa grande briga de rua. E na briga de rua, a esquerda tende a levar a melhor, porque ela tem os recursos e a estrutura para bancar um monte de cães de briga. Quando eu era de esquerda, eu encarava Jair Bolsonaro como uma espécie de nazista enrustido, ignorando o fato de que ele é um dos parlamentares brasileiros mais ligados à defesa do Estado de Israel. É esse o resultado perverso da tática suja de rotulagem da esquerda. O jogo da esquerda é simples, eles vivem nos atacando e nos demonizando, e ao mesmo tempo, eles choram, esperneiam e se vitimizam com a enorme ajuda da mídia. Os esquerdistas exigem respeito, enquanto nos chamam de fascistas e nos tratam como um câncer a ser extirpado. Mesmo nas universidades, espaços que deveriam privilegiar o debate, é assim que eles reagem diante do contraditório. Mas, na mídia, eles choram copiosamente e reclamam até de piadas. É precisamente esse o motivo pelo qual a mídia e a esquerda odeiam tanto Jair Bolsonaro. Ele não joga pelas regras deles, ele não se deixa apontar pela mídia ou pelos chorões de esquerda. Os esquerdistas exigem respeito ilimitado, enquanto profanam imagens religiosas, promovem o ódio e a violência contra aqueles que discordam deles. Jair Bolsonaro não perde um segundo da sua vida tentando agradar essas pessoas, na vã tentativa de deixá-las menos histéricas ou menos cheias de ódio. Ele sabe que isso nunca vai acontecer. É essa a grande lição de David Horowitz, um dos fundadores da nova esquerda nos Estados Unidos, que depois abandonou o esquerdismo e nos trouxe lições essenciais sobre o modus operandi da esquerda. Em A Arte da Guerra Política, David Horowitz ensina que um dos maiores erros dos conservadores e liberais é tratar a disputa política com a esquerda como um debate civilizado entre cavaleiros. Eu não sei se Bolsonaro já leu algum desses caras, mas ele faz isso muito bem. Ele sabe que a disputa com a esquerda não é uma conversa civilizada no Rotary Club, mas é uma briga de rua. Nós podemos não gostar disso, mas nós não podemos ser ingênuos de querer jogar xadrez com quem quer nos destruir. Mais uma vez, nós não estamos lidando com pessoas racionais que estão buscando debates de ideias. Nós estamos lidando com militantes radicais que servem a ideologias totalitárias e genocidas. O que nos resta fazer é bater mais forte. Se você não bater, você vai apanhar. Bater significa lembrar quem eles são e chamá-los pelos nomes. Bater significa dizer que os esquerdistas são militantes radicais, são extremistas que servem a ideologias genocidas, que eles querem impor as suas ideias pela força e pela violência. Historicamente, sempre foi assim. Lembre-se disso. A esquerda que quis assim. Bolsonaro entendeu isso. Ele compreendeu que as pessoas querem e precisam de alguém que lute por elas, sem medo, sem hesitação, sem recuar. Ele pratica a guerra política com méritos. E é por isso que a mídia, os intelectuais e os artistas odeiam tanto Jair Bolsonaro. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e divulgue com seus amigos. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e divulgue com seus amigos. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e divulgue com seus amigos. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e divulgue com seus amigos. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri